Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA Vice City Penúltimo episódio da série E nesse episódio eu vou estar fazendo mais um requisito para o 100% Que são as missões de taxista Tem que pegar e entregar 100 passageiros Então eu vou estar pegando o carro e fazendo Além de contar para o 100% ainda Depois de fazer 100 passageiros você ganha uma habilidade de pulo Eu vou estar entrando aqui no táxi, começando as missões Eu vou mostrar só um pouco Eu não vou mostrar para vocês no vídeo Eu vou mostrar as primeiras, depois eu vou mostrar as últimas Porque se fosse colocar num vídeo todo ia ficar mais de uma hora Certeza que ia passar mais de uma hora Vou pegar meu primeiro passageiro aqui Eu tenho que levar ele até um outro local Deixei na Munation Eu tenho um tempo ali, que é bem mais do que suficiente Lembrando que não é obrigatório se fazer de uma vez Pegar os 100 passageiros uma vez Você pode pegar tipo 25 Você pode encerrar a missão E lá salvar, depois começar de novo É tipo cumulativo Quando tiver completado os 100 Você vai ter completado essa missão E vai receber a recompensa E também a porcentagem necessária para o 100% Essas corridas aqui do GTA Vice City são bem mais demoradas do que a do GTA 3 São distâncias bem mais longas A do GTA 3 eu já demorei mais de uma hora Porque eu coloquei o vídeo na íntegra Mas em geral não tem segredo É só pegar os passageiros e levar até o local Só é o ruim, é que é demorado mesmo Porque tem que fazer 100, né? Mas faz um pouquinho Fazer um pouquinho de cada vez Ou pode ser durante a campanha mesmo Você está fazendo agora por questão de organização Pode fazer um pouquinho e fazer outro tipo de missão Durante a campanha para não ficar tão pesado Mas no total, no cumulativo, tem que ser 100 Para contar para 100% e para desbloquear O pulo especial do carro Ah, e tem um detalhe que eu já ia me esquecendo de falar Para quem estiver interessado nas conquistas do game Tem uma conquista que chama de ponto A ao ponto B Que você tem que fazer 25 corridas seguidas Sem completar 25 passageiros 25 de uma só vez Sem encerrar a missão Eu vou estar fazendo isso agora Eu vou estar fazendo Completando os 25 Eu vou estar podendo até encerrar a missão Para me salvar Depois eu continuo Mas eu vou colocar A parte final Essa parte de conseguir nos 25 E a parte chegando até os 100 Eu vou colocar no vídeo Eu vou colocar no vídeo Eu vou colocar no vídeo Ah, sim? Você está no caminho? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quanto é demorado, ó. Fui diretão até aqui, ó. Vou pegar agora o 25º passageiro. Que precisa, que é o necessário pra... Completar a conquista. Agora tem que levar ele até... O destino dele. Aí vai ter completado 25. Aí vai dropar a conquista do ponto A ao ponto B. E aí... E aí... 25º passageiro entregue Deu a conquista do ponto A ao ponto B Por entregar 25 passageiros seguidos Se eu quiser eu posso cancelar a missão aqui Mas se eu quiser eu vou direto Se eu continuar diretão Eu tenho mais dinheiro Mas é uma coisa bem demorada mesmo Chega a ser chato Mas isso aí, eu vou estar cancelando aqui E vou estar salvando o jogo E estar continuando ela depois Continuando aqui, eu tinha feito aqueles 25 Depois eu cancelei a missão E salvei Aí peguei de novo, fiz mais 25 Daí tinha dado 50 Aí estou fazendo os últimos 50 agora Olha lá, 48 passageiros Vou pegar o número 49 aqui agora Então eu fiz 5 Tinha feito 50 A terceira vez que eu estou fazendo 50 Eu estou no 49 passageiro Tem esse aqui Mais um para Dar o 100 Então eu vou pegar o número 49 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. . 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 50 passageiros entregue, o centésimo no geral Agora todos os táxis podem dar saltos É só apertar o botão da buzina No caso aqui, o teclado é o H Agora eu posso saltar, vamos ver Encerrar a missão aqui, ganhar uma boa grana É só apertar o H da buzina, como o táxi salta Qualquer táxi vai ter essa habilidade agora É só apertar o botão da buzina, deixar segurado Acho que tem que ser andando Você aperta e salta Esse é o super salto que você conquista ao coletar e entregar sem passageiros É isso aí galera, essas foram as missões de taxista Muito obrigado a todos que assistiram Esse foi o penúltimo, vou mostrar aqui nas estatísticas 98% Esse é o penúltimo episódio, vou estar postando o último episódio Vou estar comprando a gráfica, fazendo as missões dela E também fazendo as missões finais do jogo Totalizando o 100% Mas é isso aí galera Esse foi o penúltimo episódio, muito obrigado a todos que assistiram Um grande abraço e até a próxima Falou!